Fala galera! Que bacana que você chegou em mais um vídeo do nosso canal. E que hoje a gente vai falar a diferença de cérebro para encéfalo, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo mais rapidinho, tá? Porque a gente tem vídeos específicos que falam só sobre cérebro e vídeos específicos que falam só sobre encéfalo, tá certo? Com todas as suas divisões, particularidades, função, o que é cada um, tá? Mas muita gente me pergunta, às vezes qual a diferença? Essa cérebro é a mesma coisa do encéfalo, encéfalo é a mesma coisa do cérebro. Quem é maior, quem é menor, quem tá dentro de quem, quem faz parte de quem? E a gente vai tirar todas essas dúvidas nesse vídeo. Prazer, sou José Góes. Sou fisioterapeuta, sou professor de anatomia há mais de 20 anos e autor aqui do Atlas Clínico de Anatomia Musso Esquelético. Se você não tem o nosso ato, são mais de 500 páginas, tudo aqui, ó. Muito bacana pra você. Olha só como isso aqui tá legal, gente, ó. Todos os músculos do corpo humano desenhado em separado. Se você não tem ciatas, vou deixar aqui um link na descrição e vou ter o maior prazer de mandar ele autografado pra sua casa, tá? Mas vamos cair aqui pra dentro, vamos deixar de chorar melas e ver a diferença entre cérebro e encéfalo. Gente, olha só. Aqui você já vê a diferença. Então, teoricamente, aqui a gente já mata a charada de tudo, tá? O cérebro, gente, ele é formado pelo telencefalo e dincéfalo, tá ok? E o encéfalo é formado por toda essa estrutura aqui, ó. Pelo cérebro, pelo tronco encefálico e pelo cerebelo. Então, encéfalo, tá ok? É toda essa região aqui, ó. Toda essa parada aqui, com exceção da medula espinhal. E o cérebro é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é cérebro. Então, assim, ó. O encéfalo, ele tem o cérebro, a medula espinhal, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Porque o tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. E o cérebro é só cérebro, tá certo? Ok? Então, vamos aqui pra frente. O encéfalo, gente, é tudo isso aqui, ó. Se a gente for ver aqui nesse corte sagital, tudo isso que vocês estão vendo aqui é encéfalo, tá? Que é composto pelo cérebro, pelo cerebelo, cerebelo, pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, tá ok? Daqui pra baixo você já tem medula espinhal e não faz parte do encéfalo, tá? E o cérebro, gente, é só isso aqui, ó. Com exceção de... Deixa eu tirar aqui, ó. No cérebro você não tem aqui, ó, nem cerebelo e não tem aqui ponte, não tem bulbo e não tem aqui mesencéfalo. O cérebro você tem aqui, ó, o lobo frontal, lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, tá ok? E aqui o lobo temporal. Bom, show? Isso aqui é o cérebro na vista lateral. Lembra que a gente tem vídeos em que a gente vai falar de cada girozinho desse, ó, e de cada função. Aqui você tem o cérebro na vista inferior e aqui você tem, tá certo? As diferenças do cérebro pro encéfalo. Isso aqui já é, ó, cerebelo, ponte, mesencéfalo, bulbo e cérebro que tá aqui em cima já é o encéfalo. Show? Então, esse vídeo aqui foi super curto, era só pra gente desmistificar isso aqui, que muita gente, tô batendo a real pra vocês, gente, não é pouca gente, muita gente mesmo às vezes não sabe a diferença de cérebro pra encéfalo, tá ok? Pensem, inclusive, que o cérebro é maior do que o encéfalo e não é. Show? Bacana! Feliz de você ter chegado até aqui, no final dessa videoaula. Queria te pedir pra você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, que a gente tá assumindo o vídeo todos os dias pra você. Esse vídeo só existe porque você existe. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau!